A Ilha Yes! Paína, pa-pi-pa-paína Andava com saudade de você Eu tava preocupado sem saber Quando é que a gente ia se encontrar E junto outra vez se enamorar Aquela ilha no verão Toma café na plantação Vamos vivendo e colhendo O que plantamos com as próprias mãos E a nossa ilha do amor Que só a gente pode entrar E aquela casa fui eu quem fiz Te dei a terra, o céu e o mar Você aceitou, então veio me beijar Chegou perto de mim, me mostrando o luar Pegou na minha mão, me levou para o mar Chegamos na areia, me desfriu e rolou Pa-pa-pa-pa-pa-paína E aquela ilha no verão E o camarão da plantação E a gente vendo o pôr do sol Curtindo o embalo da embarcação E a nossa pilha de amor Que ninguém consegue explicar Como acabou, ninguém me diz Eu só queria relembrar Então você mudou e começou a desprezar Falando para mim, pra Babilônia vou voltar Pegou a embarcação, embrenhou-se pelo mar Me deixando ali sozinho, saudades do papapá Paina, papapainá Paina, papapainá Paina, papapainá Paina, papapainá E aquela ilha no verão Eu doido lá na plantação Sozinho e sempre querendo Você bem ali pra acabar com a solidão Você bem ali pra acabar com a solidão Você bem ali pra alegrar meu coração Você bem ali no embalo da embarcação Você bem ali comigo rolando na plantação Ei, ai, 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 ai Paina, papapainá Paina, papapainá Paina, papapapainá Paina, papapapainá Paina, papapapainá Paina, papapapainá